Bom, nós vamos entender agora os reflexos dessa baixa no PIB da Agropecuária com o economista César Bergo. Professor, seja bem-vindo, boa tarde, sempre uma satisfação recebê-lo aqui no AgroTarde. Oi, Tiago, tudo bem? Estamos aí. Vamos lá, né? Vamos lá, né? Vamos lá, né? Tentar explicar. Ô, professor, nós estamos falando aí de questões climáticas que vêm do ano passado, que interferem direto no PIB do segundo semestre. Isso tem a ver ou tem mais coisa aí no meio de tudo isso? Porque foi bem significativa essa queda, mais de 2% no nosso setor, né? É, na verdade, assim, nós vivemos de um ano maravilhoso, que foi em 2023, né? Como já foi bem pontuado aí, onde a agropecuária surpreendeu. Então, tem a questão da sazonalidade, né? Que nós temos que levar em consideração, mas também não tem a dúvida que essa questão climática, sobretudo a questão das queimadas também, afetaram o agronegócio. Mas surpreendeu, mesmo assim, porque, como nós tivemos uma base elevada em 2023, era de se esperar até uma certa queda, que a previsão de safra não era tão boa quanto 2023. Mas tivemos também, infelizmente, a questão dos acidentes climáticos lá do Rio Grande do Sul, né? E o segundo trimestre também ficou prejudicado, em função disso aí, sobretudo a lavoura de soja, né? Agora, o Brasil continua ainda sendo um bom exportador de produtos pecuários, né? A questão também das proteínas animais, nós temos caminhado bem, apesar de ter sido altamente afetados no sul do país. E também a questão positiva desse primeiro semestre foi a produção de algodão e de café também, que se mostraram bastante fortes. Então, do ponto de vista econômico, não tenha dúvida que o setor de agronegócio caiu um pouco em relação aos outros setores, serviços e indústria, né? Como foi bem pontuado aí, mas continua sendo um sustentáculo da economia em termos de desenvolvimento e também de desempenho. Não tenha dúvida, Tiago. Agora, professor, nós temos também uma questão interessante, porque há alguns pontos aí de safra que já era para começar agora, já no início desse mês, estão segurando aí, estão sendo seguros por parte dos produtores devido à falta de chuvas. Isso pode vir também impactar outras projeções do PIB no futuro? Ou seja, talvez manter essa queda aí do PIB agropecuário? Olha, na verdade, a gente já tem vivido com essa questão climática já há alguns anos e muitos produtores já se habituaram a tomar as providências necessárias. Um dos fatores também que nós tivemos, que é importante dizer, foi a questão do arroz, né? Aí demonstrou um pouco da desarticulação do governo, sobretudo naquela questão das importações do arroz, né? Isso acabou criando uma insegurança no setor agropecuário, não tenha dúvida. Também a questão do crédito, né? Apesar de ter tido um incremento no valor dos financiamentos, não é suficiente para financiar toda a produção. E, por último, eu acho que é o mais preocupante, é você ter a questão da infraestrutura, para poder fazer o transporte de toda essa produção agrícola. Então, é importante fazer os investimentos, isso aí faltou um pouco. Agora, para efeito de previsões, nós temos uma questão importante. Apesar de chuvas e secas, como nós estamos vendo agora, né? Sobretudo no norte do país, a questão da seca, ela vem de uma forma bastante forte. O país continua ainda sendo um grande, eu diria, produtor, mas também grande desenvolvedor de tecnologia. Então, é importante isso. O Brasil continua ainda sendo um país de ponta na produção agrícola e pecuária, mas não tenha dúvida que essas indas e vindas do clima, Thiago, realmente prejudicam bastante e é possível uma maior previsibilidade para que o produtor possa, então, fazer as suas colheitas, as suas produções de maneira mais adequada em relação a essas questões do clima. Para a gente, já encerrando, apesar dos números serem positivos por questão de serviços e também da indústria, o agronegócio ficou com esse recuo, mas o número surpreendeu todo mundo, principalmente o mercado. E, pelo jeito, o próprio governo, que não esperava, apesar de estar chutando, não esperava tudo isso. Mas o próprio ministro, Fernando Haddad da Fazenda, já disse, olha, agora nós podemos já mexer daqui, ecular, talvez aumentar o déficit de gasto para o ano que vem. Não é a hora para isso, não, né, professor? Pode esperar um pouquinho mais, né? Olha, um dos pontos mais delicados hoje da economia é exatamente a questão fiscal, né? Então, essa animação do ministro tem que ser mais recatada, né? Não tenha dúvida que o país precisa fazer o dever de casa com relação à redução da despesa, destinar mais recursos. O que eu achei interessante na fala do ministro é que a gente tem que crescer via investimento. Ora, o agronegócio só está esperando isso aí para crescer. Não tenha dúvida, porque o investimento é fundamental, sobretudo, nessa atividade tão importante para o país. Então, nós esperamos que esses investimentos venham, né? E que os contingenciamentos que o governo porventura fizer não sejam direcionados aos investimentos, mas aos gastos, que não tenha dúvida, que são muito elevados. A projeção de receita do próprio ministro, no segundo ele comentou, melhorou. Ele vai acabar fazendo o cálculo novamente em função dessa perspectiva de maior crescimento. Mas não tenha dúvida, Tiago. E o mais importante é ter essa área de investimento e, sobretudo, a questão do agronegócio como prioridade do país. Porque isso tem, de fato, um diferencial do país para o mundo inteiro. Porque o país acaba sendo, de alguma forma, e a gente está vendo isso, o celeiro do mundo, né? Você tem realmente essa perspectiva aí positiva. Agora, esse crescimento ajuda todo mundo, vai ajudar o agronegócio também. Porque você tem uma perspectiva melhor do desenvolvimento da economia e, obviamente, o serviço cresceu por causa do consumo. Mas o serviço crescendo também ajuda o agronegócio com a venda dos produtos agrícolas, né, Tiago? É muito positivo. Sem dúvida nenhuma, né? A gente espera que continue crescendo assim, porque fica bom para todo mundo, né? Professor, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. Sempre bom ter aqui com a gente e até uma próxima. Um grande abraço, Tiago. E eu sou sempre à disposição, tá bom? Um abração. Abraço. Até lá.